Eu gostaria de cumprimentar aqui o vice-presidente Francisco Pitoni de Mares de Quinto, ocupando a cena da paz, também cumprimentar aqui o primeiro-secretário, o Rila Soares, cumprimentar aqui novos colegas vereadores, também cumprimentar aqui o ex-vereador José Carlos, também Moacir Quiroz, ex-vereador dessa casa, pessoas que passaram por aqui e deixaram sua marca, deixaram seus nomes registrados em um bom trabalho no município. Também cumprimentar aqui o nosso secretário Oscar, secretário de Ocação, cumprimentar a todos os funcionários, também a nossa secretária de administração, Ângela. Cumprimentar aqui todo o público presente, a Edna da Pai, muito obrigado, e aos internautas, ao público de Avala e Seca, e a todo o público presente. Iniciando aqui, estornando meus sentimentos a toda a família do seu Marcílio também, pelo falecimento do seu ex-dono, e também aos familiares do seu Laerte, é o meu sentimento a todos. Falaram aqui também, as pessoas que me antecederam aqui, falaram do rodeio, é importante, a gente sempre pisar uma festa que teve início e fim, coisa que o ano passado nós tivemos isso, mas um ano com êxito, graças a Deus, ao nosso município. Como disse aqui o governador de Neu, não foi tão satisfatório a quem organizou o rodeio, mas a prefeitura não tem nada a ver com isso, a prefeitura não teve nenhum ônus com isso. Tá já visto ainda, trouxemos, né, o rodeio trouxe aí a população assistente social, vários alimentos, e tá aqui a testemunha, o pessoal da APAI também, que mais uma vez aí tiveram o apoio do rodeio, tiveram êxito aí, foram levar uma parte financeira também pra ajudar a APAI. Então assim, a gente tem trazido a festa, né, o rodeio que vem pro nosso município, trazendo aí, além de alegria, a nossa população, e também trazendo o rendimento às assistências aqui do nosso município. Falaram hoje aqui do nosso prefeito, tivemos um prefeito que teve registro também de mais um lançamento do Padre do Futuro, então aqui, muito bacana o vereador Marcelo ter colocado nessa situação. Gostaria de falar aqui também da nossa vereadora Maria Aparecida, a Cida Nunes, que também está na Assembleia Legislativa, buscando recurso na reunião com o deputado Jumacir, com o pessoal, vai trazer recurso pro nosso município, sei disso, já é um compromisso do deputado com o município, e eu já tinha essa audiência, por isso, justificando a falta dela, porque ela tá também trabalhando, não só aqui na Câmara, como buscando seu recurso. E falando do nosso prefeito, hoje estivemos com o governador João Dória em registro, no lançamento lá do Vale do Ribeira, que é o Vale do Futuro. Muitos falam que Jumatiba não tá sendo contemplado, mas tá sendo sim, já vi se o prefeito já esteve também em mais uma reunião com o João Dória. Logo em seguida, eu estive com o senhor prefeito lá na Assembleia Legislativa, encontrei inclusive aqui o vereador Marcelo, buscando recurso, trabalhando, como ele disse aqui, e nós também trabalhando, buscando recurso. Assinamos hoje, junto com o nosso xerife do consumidor, Jorge Wilson, no qual tem um carinho imenso, uma pessoa que tem feito, e não tem só cocheira e cavalo aqui no nosso município, mas hoje assinamos R$ 350 mil, que é a rua Adib Miguel Haddad, lá no Jardim das Palmeiras. Então, muitos de vocês devem conhecer. Então, saiu o calçamento através do nosso xerife do consumidor, o Chinho, juntamente com o xerife do consumidor, assinamos hoje o convênio, junto com o senhor prefeito, lá na Jardim das Palmeiras. Também compromisso, hoje assumido conosco, R$ 400 mil para o término, a continuação do Pai do Zita, Morro Grande. Então, nós vamos ver com R$ 400 mil até onde consegue-se chegar no Morro Grande, e tem mais uma emenda que está vindo também para complementar até lá no ano, na 12 de outubro. Então, mais um investimento, e mais um investimento também, saindo no sentido Camargo, vai terminar para cima e fazer aquela subida do Camargo, mais asfalto naquela região. Dia 25 do 11, agora, recente, próximo, vamos assinar mais R$ 190 mil, junto com o xerife do consumidor, junto com o senhor prefeito, R$ 190 mil, que é a reforma do ginásio de esporte. Vamos assinar na Secretaria de Esporte do Lismo no dia 25 do 11. Então, muito bem colocado aqui pelo vereador, que nós estamos aí trabalhando, buscando recursos. Então, os deputados que vêm ajudando a nossa cidade, são cintianos no município, são pessoas que têm um carinho imenso por Juquitiba, então, esse é um trabalho de nós vereadores. Celso Rousseau Mano também, a qual tem um carinho imenso, está assumindo também conosco, eu acredito que venha, não tenho valorizado, mas acredito que seja de R$ 300 mil ou mais para a saúde do nosso município. Se comprometeu hoje conosco, juntamente com o chefe do consumidor, mais um empenho de verba para a saúde do nosso município. Então, é isso, gente. Trabalho, toda hora, a gente tem mostrado, nós temos falado aqui o que essa Câmara tem feito, o que esses vereadores têm feito. Então, é importante a cada um de nós mostrarmos aquilo que estamos fazendo. Porque as críticas existem, todo mundo critica a gente. Lá tem que ter um lugar daqui, e pá, tem que ter um lugar daqui, tem que tirar nós daqui. Então, nós estamos mostrando, não é como falar, mas nós estamos fazendo, isso é lógico. Mas a população de Uquitiba, o povo de Uquitiba, com certeza tem visto o que está sendo feito, o que foi deixado, o que está sendo mostrado. Muitos que falam não fizeram nada. Critico, 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 mas é... A gente está aqui para receber críticas, nós somos vidraças hoje, e nós vamos cuidar uma pedrada. Então, o que vem é as pedradas? Mas vão parar de denigrir a imagem do nosso município. Gente, nós estamos ficando feio, está ficando feio o que estão fazendo com o nosso município, levando só as desgraças para fora, mostrando só o que está errado. Nós só erramos até agora. Não sei se perguntarmos uma pergunta mais uma vez, né, a população de Uquitiba, será que nós só erramos até agora? Não fizemos nada? Está aí, em todo momento nós estamos mostrando. Fiz uma indicação aqui dessa casa também, e hoje eu tive a notícia, juntamente com o vereador Irineu, que vai ser implantada novamente a feira doutora no nosso município. Vai ser a suporta às feiras. Vai voltar a feira doutora para o nosso município também. Tive essa informação hoje, um pedido, inclusive, meu aqui nesta casa, uma indicação minha, cobrei ao senhor prefeito várias vezes, a gente tinha cobrado na pandemia, ah, cadê a feirinha, cadê a feirinha? Então está aí, provavelmente, acho que muito logo, foi feito hoje o edital, se eu não me engano, teve o edital hoje, o pregão hoje, né, teve o pregão hoje, já da feira, então uma coisa sendo feita com muita transparência, uma coisa feita legalmente, então tive essa informação hoje, que estava sendo feito o pregão da feirinha, então, para nós, muito bacana, é uma coisa que o nosso município queria, né, é uma cobrança, e está então devolvendo mais uma vez isso à nossa população. Gostaria de falar aqui também sobre o plano de carreira dos professores, aproveitar que o secretário está aqui, tive uma conversa com o Oscar, o Williams, uma pessoa que tem trabalhado bastante, ele, juntamente com a Cida, juntamente com o Paulinho, o Marcelo, o pessoal das comissões, o Marciano, tem trabalhado, se debuçado todos os dias, em cima disso, que é uma preocupação, com certeza, de cada vereador aqui. Só que eu gostaria de pedir, como eu disse, eu sou prefeito, é uma preocupação nossa, porque se vai mexer, e alguma vez feito, não tem como ser desfeito, não é isso mesmo? Então, é uma preocupação nossa de que, se fosse revista uma situação, de protelar, segurar, para esse ano não, entendeu? Por quê? Nós já estamos aí um mês, não temos um mês para encerrar, e temos tantas coisas para ser feito, nós temos aqui vários projetos imensos, não é só o plano de carreira, a gente não quer jamais prejudicar um professor, porque é uma classe batalhadora, é uma classe que, nossa, não tem o que falar da classe de professores do nosso município, a área da vista do IDEB do nosso município. Então, gente, são pessoas que são esforçadas, têm feito um belo trabalho, têm trabalhado, eu acho injusto hoje, da maneira que está vindo, existe a necessidade, logicamente, o secretário colocou, mas ela tem uma necessidade de ter redução, de ter isso aqui, mas, gente, eu acho que nós temos que rever com muito carinho tudo isso aí. Então, disse ao seu prefeito hoje, e está aqui o secretário, ou seja, está pedindo também ao secretário, que se fosse a possibilidade de estar revendo isso, e se retirando isso da casa, pelo menos que no ano que vem, no início do ano, podemos até fazer extraordinária, fazer o que for possível, vai ser, porque eu acho que fazer isso aí, as prestas, é muito perigoso, digamos assim, entendeu? Tanto exposição, como disse aqui, às vezes o descontentamento de alguns vereadores, porque não é cobrança, não é pressão de maneira alguma, nós temos que ser coerentes com a situação. Existem dois lados, existe a necessidade da prefeitura de fazer, e existe o prejuízo do professor, então nós temos que tratar isso com muito carinho, então eu já disse, isso é uma preocupação nossa, se puder ser revisto, acho que converte-se com o seu prefeito, analise a situação, porque a casa está sobrecarregada, com tanto trabalho que nós temos feito aqui nessa casa, com tudo, com tudo, com tudo, nós estamos findando, há um ano, com muito trabalho aí. Alguém quiser acompanhar os trabalhos, pode vir aqui, a casa está aberta, amanhã temos reuniões, amanhã temos reunião quinta, não é isso, pessoal da condição? Então, todos os dias temos reunido, para debater os assuntos. São muitas coisas, muitas exigências, inclusive do Tribunal de Contas, inclusive do trabalho dessa casa, é preocupante para nós, e nós não queremos jamais prejudicar ninguém. Então, essa é uma preocupação minha, e com certeza, eu falo em nome de cada vereador aqui, que tenha uma preocupação com os professores do nosso município, com o pessoal da rede. Então, é isso, meus amigos, estamos trabalhando, cada dia, tem muita coisa para ver, eu acho que aqui, cada vereador aqui, cada vereador aqui, tem a sua busca, os deputados estão lá de portas abertas, hoje estão, o governo do Estado, tem um olho focado, para a nossa região, que é o Vale do Ribeiro, nós estamos aqui, na região metropolitana, nós somos a última cidade da região metropolitana, mas também sermos a primeira cidade do Vale do Ribeiro, considerado, nós fazemos parte das duas bacias. e como o governo do Estado, tem um olho focado para a nossa região, nós temos que aproveitar, cada um aqui, eu falo para vocês, os deputados estão lá, vão bater na porta de cada um, estão dispostos a ajudar, e o governo do Estado, tem investimento para a nossa região, vamos aproveitar essa situação. Tivemos uma dificuldade, recente, que é o tanto falado do Catim, que eles vão falar muito aqui, eu tenho falado muito, inclusive, do Catim, o Catim, o Catim, e realmente, entra no Catim, sai do Catim, perdemos, aliás, deixamos de assinar alguns governos, mas não perdemos, porque tem trabalho de vereador, tem trabalho de prefeito, tem trabalho de secretário, então nós estamos trabalhando todo dia, para não perder as demandas, todas as demandas, graças a Deus, o município. Inclusive, hoje eu ouvi uma coisa, lá do deputado, que vocês vão ver, inclusive, a entrevista dele, que ele falou o seguinte, eu parabenizo o Juquitiba, porque a gente, é gostoso você, eu tenho tanto de dinheiro, para o município, está aqui o projeto, que eu preciso de projeto, é lógico que eu preciso de projeto, é dar dinheiro, e a equipe, tanto o Júlio, gestão, toda a equipe dele, e eu vou estender isso, a todos os secretários, a todos os funcionários da Prefeitura, tá, que nós não estamos perdendo recursos, porque nós temos pessoas competentes, isso que é importante para nós, isso foi dito lá na Assembleia, para nós, então nós não estamos perdendo recursos, então, precisa de projeto, o projeto está lá na mão, então, aí, a assinação é um convênio hoje, tá, nós assinamos mais um convênio, no dia 25, não temos mais convênios, nós temos inúmeras coisas, para acontecer no nosso município, aguardem, que o Juquitiba só tenha a ganhar, e vamos, tocar o nosso barco, eu acho que as pedradas vão vir, nós estamos de cabeça erguida, para enfrentar, porque nós estamos mostrando serviço, isso que é importante para nós, meu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. O que é o vereador, o senhor Jardim, o senhor Jardim, o senhor Jardim.